Prêmios. A série original ganhou vários prêmios, incluindo o Kid de Choise ao Ardes e o Saturn ao Ardes Anúncio da Gravidez de Melissa Joan Arte. A gravidez de Melissa Joan Arte foi incluída na série e a personagem também ficou grávida ao último episódio. O episódio final da série foi intitulado Sou Matis e foi exibido em 2003 Legado Duradouro. Sabrina, aprendiz de feticeira continua a ser uma série querida por fãs de todas as idades e permanece como uma das adaptações mais icônicas dos quadrinhos da Archi e Comiques.